E cá estamos de novo, pessoal, um novo Natal 2022. Esta é uma época do ano que todos adoramos, eu nem sei precisamente dizer o porquê. Deveria ser por causa do nascimento de Cristo, mas poucos entendem e praticam o seu real significado. Nós vivemos num mundo de desamor, num país dividido pela angústia, pela arrogância e pela corrupção política. Deveria ser pelas crianças, mas também não conseguimos anotar muito respeito aos nossos pequenos. E não adianta culpar apenas os governantes, os políticos. Poderia ser pelo Papai Noel, mas hoje pouquíssimos acreditam em sua existência. Até mesmo as crianças duvidam de que ele um dia tenha existido. Eu sei que sim, e sei disso desde a mais remota idade. Trata-se de São Nicolau, que durante a Idade Média, na Europa, empregou toda a sua fortuna de herança em ajudar os pobres, principalmente as crianças. Isso deveria ser o Natal. E diante do que temos, resta-me apenas lembrar de coisas boas que me aconteceram nessa época do ano. Do tempo em que criança tinha a amorosa companhia da minha mãe, Dona Anaide, de minha tia, Dona Amália, a quem chamava carinhosamente de babá. Eu nem sei quando comecei a chamá-la assim. Sei apenas que esse apelido era carregado de tanto amor que eu não conseguia sequer viver longe da sua presença física. Mas Deus a levou como tem levado muitos que continuam amando. O Natal da minha infância foi passado no casarão da Avenida Francisco Raulino, bem ali no cruzamento com a João de Paiva, no centro da cidade de Altos, Piauí. Hoje é uma farmácia. Ali funcionava a pensão Nossa Senhora de Fátima, da minha mãe. Hoje é apenas um emaranhado de lembranças confusas que povoam a minha mente, de coisas que muitas vezes acho que apenas imagino. Sei apenas que o Natal não é mais o Natal. Os dias de hoje passam rápido demais. E assim nós caminhamos de maneira célebre em direção a um novo ano e a um novo Natal, que termina deixando de ser com o passar dos tempos. De todo modo, nós devemos buscar na lembrança o verdadeiro sentido daquilo que este momento representa para cada um de nós. Talvez isso seja o Natal de verdade. E talvez todos possamos ser um Papai Noel para as crianças que carecem de infância nesse país em que vivemos hoje. Obrigado e vamos adiante. Tchau, 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 tchau.